SHG Token, SHIB Generating! E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Anderson Oliveira do canal Ações e Moedas já de olho em toda essa movimentação de correção do mercado que já vem aí há vários meses, mas aí é que você tem que ter a sua estratégia, sua resiliência, determinação, se você está estudando uma criptomoeda, independente de qual seja, quais são as suas expectativas médio e longo prazo, para que você não seja pego aí pela volatilidade do mercado e seja então aí desmotivado, você tem sempre que estar observando toda a variação do mercado. Já pegando para vocês aqui, vídeo focado em SHIB Generating, a SHG Token, falei esses dias atrás no vídeo anterior a respeito então do pessoal cobrando mais informações e o pessoal da comunidade está respondendo à altura, colocando mais informações, você tem aqui também, já para ser observado, mais fontes você tem aqui além do Twitter, Instagram, entre outros, então é legal que você entre junto aqui também o CMC, o Coimart Cape e possa estar vendo novas possibilidades de você estar se inteirando a respeito da criptomoeda que você está estudando ou até tem em sua carteira e de forma alguma o canal recomenda a compra ou venda de qualquer ativo, mas vamos passar diariamente bom conteúdo sim para que você estude, busque e rentabilizar a sua carteira e para isso inscreva-se já no canal, atenção, clique no sininho para receber rapidamente nossas postagens e também deixe seu like nos motivando. Você tem aqui que a SHIB Generating fez a parte de correção, mas logo após então aí melhora já tentando aí se fixar entre as 3.500 criptomoedas do mercado, no momento 3.588, você vê aqui o volume melhorou 10.61 positivo, você também tem um candle nesse dia 7.11%, então é bem legal que o mercado possa estar assimilando melhor toda a proposta de juros do FED e nós aqui buscando sempre o bom conteúdo, tudo a boa informação, no seu tique também 0.403676, você vê aqui junto a parte do Twitter na comunidade então do SHIB Generating, SHG Token, você já vê comigo aqui focado com o pessoal também, informação foram queimados então aqui ó, passaram o total aqui de bilhões desde a atualização da gravação ao vivo do Burn Total então é legal que o pessoal vem agora passando mais informações ainda do que nos interessa a queima do supply, já coloque nos comentários se você está participando da comunidade você tem ou está estudando também SHG Token, a SHIB Generating então falado para vocês aqui, vídeo anterior, movimentação então de expectativa aqui por toda a parte macro já observando também o FED, poderia vir sim a parte de correção e ela veio e agora então a briga está sendo aqui ó, nesta faixa de preço então vamos acompanhando mais alguns dias todo esse desenrolar do mercado que está assimilando cada dia mais toda essa faixa de juros observando também final de ano será que não vamos ter aí a parte então relacionada ao rali das criptomoedas? já fica essa pergunta no ar então amigos, obrigado pela parceria de vocês logo mais voltamos